O sorriso da pequena Eloá é algo que não tem preço. A menina foi uma das crianças que chegou ao Instituto Sorriso Legal com poucos dias de vida, com fissura lábio-palatina, como explica a avó. Chegou no Instituto com quatro dias de nascida, com um ano, não tinha chegado nem um ano, a minha filha já tinha feito o primeiro procedimento, né, o lábio. E eu acho assim, é umas pessoas que, sem explicação, você chega lá no Instituto, você chega arrasada, sabe? Uma criança fissurada, que eu nunca tinha visto na vida, não sabia nem o que era fissurada, não sabia nem o que era uma criança com lábio fenda-palatina, nossa, eu nunca tinha nem visto. Só que a gente já tinha, sabe, o que a nenena já tinha visto na barriga da mãe dela, né, que ela era fissurada, a gente já foi com todo o amor do mundo. Quando nós chegamos no Instituto, fomos bem acolhidas pela Ana Paula, pela Paulina, pela Rose, né, que é uma que faz as plaquinhas, e assim, é sem palavras. O Instituto traz sorrisos para as crianças e adultos de Marabá e região. São famílias carentes que encontram aqui todo o cuidado que merecem. A sede do Instituto Sorriso Legal é esta aqui, localizada na Folha 33. O Instituto trabalha há 20 anos com o objetivo de devolver a autoestima de seus pacientes. Hoje o mesmo é considerado uma das maiores referências em serviços voluntários na área da saúde. E para celebrar essa conquista e tornar público a forma de seu trabalho, o fim de semana foi marcado com um simpósio. O evento aconteceu no auditório de uma faculdade de medicina, localizada no núcleo da Nova Marabá. O evento reuniu famílias de pacientes, autoridades e profissionais parceiros do projeto que contribui para a integração do paciente à sociedade. É um trabalho de alcance social muito grande. É um trabalho que busca a criança carente no interior do Estado, principalmente aqui no Pará. Esse instituto é algo que dificilmente se consegue ter a excelência desse trabalho, entregando os nossos pacientes fissurados de volta a uma integração total para a sociedade. Nós temos pouquíssimos lugares no Brasil que tem esse tipo de atendimento com essa qualificação, com essa entrega de resultados. Durante a realização do primeiro simpósio, fomos recebidos por Ana Paula Guedes Cabral, presidente e fundadora do Instituto Sorriso Legal. Para a nossa equipe, ela explicou como foi programado o primeiro simpósio do Instituto e o objetivo do mesmo. Nosso objetivo hoje aqui nesse simpósio é uma forma de um relatório prestar para a sociedade marabaense e o Estado do Pará, para falar do nosso serviço, desses 20 anos de sorriso legal, o que realmente o Instituto Sorriso Legal, o serviço que ele presta, para mostrar para a sociedade que esse serviço existe e que você tem acesso a ele e que mostra também a importância do mesmo para as pessoas as quais necessita do mesmo. Hoje nós temos aqui, nós estamos com a nossa equipe multidisciplinar. Temos as palestras com a nossa nutricionista, com o nosso fonoaudiólogo, com o nosso fundador, doutor, professor José Mariano Cavalho Costa, que é o Buco Maxilio, que ficou à frente 13 anos do projeto. Temos também as nossas enfermeiras e nossos psicólogos. Então hoje elas vão estar mostrando através das palestras, junto com os estudantes e a sociedade local, mostrar um pouco do serviço que é prestado aos munícipes e da região.